Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma lista com os subwoofers mais famosos no mercado voltados para a trio goiana, de cada marca no mercado de som automotivo. Vamos dar algumas informações sobre a fabricante, principais características, assim como as especificações importantes para que a partir dos modelos mais utilizados, escolha o que se encaixa melhor em seu sistema, gosto e bolso. Vamos às principais especificações, onde temos a sensibilidade, quanto maior, melhor, pois quer dizer que ele é mais eficiente, fazendo mais som com a mesma quantidade de potência. A frequência de ressonância, onde quanto menor, temos graves mais cheios, profundos, e quanto maior, mais graves de ataque. Uma informação que pode ficar de olho é o VAS, nele, quanto maior o valor, maior a necessidade de se utilizar uma caixa grande, para chegar ao desempenho ideal do sub. Por isso, se for utilizar em um projeto trio goiano, onde geralmente o volume interno das caixas é reduzido, considere valores de VAS menores, melhores. Outro parâmetro para complementar a análise em subwoofers é o X máximo, onde valores maiores, uma maior capacidade de excursão do cone, o que ajuda o alto-falante a atingir frequências mais baixas. O valor em RMS também é importante, mas assim como a sensibilidade, podemos ter métodos de medições diferentes de acordo com a fábrica, o que pode dificultar o comparativo somente olhando as especificações. Por isso, quando estiver em dúvida comparando modelos com valores em RMS iguais ou próximos, o ideal é ficar atento no tamanho do imã, o conjunto motor do alto-falante, onde quanto maior, maior deve ser o valor em RMS do modelo. Para complicar, algumas marcas não divulgam todas as especificações técnicas dos alto-falantes. Por isso, vamos dar mais informações sobre características dos modelos no mercado que deve considerar para te ajudar na escolha. O modelo mais famoso para sistemas de trigo goiano e que está há muito tempo no mercado é o conhecido cara preta da Payner. Há vários anos no mercado, existem vários modelos que levaram o apelido cara preta, como os modelos TSW 307, 308, 309 e 310, todos na faixa de 400 watts RMS. Atualmente, são comercializados os modelos TSW 311, o TSA 300 e o recém-lançado TS 312. Esses dois últimos vieram mais potentes, com 500 watts RMS nominais. Lembrando que a Payner é uma marca japonesa e tem fábricas espalhadas pelo mundo. Todos os modelos mais utilizados são importados, ou seja, encontrará no Paraguai ou em lojas importadoras no Brasil. E os seus valores podem sofrer com a variação do dólar. A marca também tem modelos nacionais, como o TSW 3090BR e o 3060BR, mas são bem menos utilizados. Uma das vantagens de ter um alto-falante importado da Payner é que eles trazem muitas novidades tecnológicas, com o material do cone, que é de MPP de alta resistência, além do design diferenciado. Porém, terá maior dificuldade de encontrar um reparo original do modelo. Dos modelos à venda atualmente, o TSW 311 tem o diferencial de ter uma carcaça de chapa de aço de alta resistência, que envolve todo o conjunto do alto-falante, dando maior rigidez e maior capacidade de espação de calor na bobina. Sua borda é de borracha e seu cone, como dito, é de MPP. Essa combinação o torna impermeável e é um dos motivos do grande sucesso dele nos trisgoianos, pois é comum utilizar água e sabão para dar um efeito legal com ele estocando. O TSA 300 segue essa linha de construção, mas nele, o design diferenciado do cone com pequenas ranhuras, ajuda a dar maior rigidez, melhorando os graves. Apesar de possuir uma carcaça mais simples de aço, possui centragem dupla e imã duplo, resultando em um modelo de maior valor em RMS. O TSW 312 é da linha 2021 e chegou para substituir o TSW 311, com imã duplo, 500 watts RMS, design do W310, nova tecnologia da carcaça de aço e com capa protetora para reforço e melhor design. Com essas características, tem tudo para ser a melhor opção para quem é fã da marca. Depois dos modelos da Piner, temos na lista várias empresas brasileiras, e a proximidade com o público-alvo faz as marcas entenderem melhor o mercado, lançando ou atualizando os produtos rapidamente. Veja algumas das características mais presentes nos modelos nacionais. Os modelos que priorizam performance utilizam carcaça de alumínio, que proporciona maior resistência, menor vibração e maior capacidade de espação de calor da bobina, que os modelos com carcaça de chapa de aço. Borda de espuma de alta densidade, permite menor deformação nas grandes excursões, consequentemente, maior controle do cone e maior definição nos graves. Utilizam cone de celulose, que proporcionam graves mais nítidos. Uma desvantagem é que tem menor resistência à água, mas para resolver, grande parte dos modelos voltados para a Trio Goiânia, utilizam uma calota superior, para melhorar o design e deixá-lo impermeável. Outro fator muito importante é que o público pediu modelos mais fortes. Sendo assim, as fabricantes nacionais que atenderam, cresceram muito rápido no mercado, como foi o exemplo da Zeta Alto-Falantes, onde ela tem os modelos S12 de 600 Watt-RMS e V12 de 800 Watt-RMS. O S12 tem calota em cor preta, conjunto magnético com sistema de ressonamento e frequência de ressonância de 32 Hz. O V12 segue o mesmo design e características, mas tem calota em cor cinza e conta com um conjunto motor mais poderoso. Ambos modelos são um sucesso de vendas, onde a Zeta tem uma parceria forte com uma das maiores lojas de som automotivo no Brasil, a Abel Vox. E o seu modelo V12 foi utilizado pelo Krabin da Estilo W, e também na Saveiro do Henrique, da dupla com o Juliano. Uma das suas grandes vantagens também é que, além de ser nacional, ela está localizada justamente na região onde há a maior demanda do sistema de trio goiano. Outra fábrica localizada na mesma região é a Tiger Audio, que tem uma parceria forte com outra loja muito conhecida no Brasil, a Deboche. Os modelos mais famosos são os de 600 e 800 e o recém-lançado de 1300 watts RMS. Todos seguem o mesmo design, com calota superior em black piano. O de 600 e 800 tem frequência de ressonância de 29 Hz e altos valores de X máximo. O modelo de 1300 foi utilizado na SW4 Deboche. Atualmente, é o modelo de maior valor RMS de 12 polegadas, feito especialmente para os trios goianos. Sendo uma ótima opção para quem quer um sistema de alto desempenho, tem bastante bateria para alimentação e módulos fortes. Outra fábrica na região de Goiânia é a Powervox, onde ela conta com uma ampla linha de produtos, como por exemplo, se está pensando em ter melhor relação custo-benefício, o modelo mais utilizado é o SW1200 Black, de 600 watts RMS, mas há também os modelos SW1100 e SW1000. Os três são montados em carcaça de chapa de aço e têm custo menor, porém já possuem imã duplo, o que garante o ótimo desempenho nos graves. Para quem procura alta performance, os modelos mais utilizados são o SW1600, de 800 watts RMS, e o SW2400, de 1200 watts RMS, que possuem um design bem bonito no cone, com um grafismo diferenciado. Vale a pena destacar a atenção da marca em fornecer todos os dados técnicos, e também as informações para quem quer montar uma caixa acústica trio, por exemplo. Uma marca que chegou no mercado e já fez muito sucesso é a Evoque Audio. Localizada na região de Goiás também, possui um design diferenciado, e modelos com um conjunto motor extremamente robusto e grande. O primeiro modelo é o SW700, com 700 watts RMS, possui imã duplo extremamente alto, proporcionando graves bem profundos, e acabou caindo no gosto do público. Seu cone em preto fosco, com logo em relevo, e centragem especial em preto, agregam no design. Ainda conta com um modelo recém-lançado de 900 watts RMS, se diferenciando pelo conjunto motor mais potente e cor diferente no logo em relevo. Também temos a ProTec Alto Falantes. Um dos seus diferenciais no mercado, além da vasta experiência, e também modelos com ótima qualidade em relação custo-benefício, é a interatividade com o público amante de seu automotivo, no qual o dono responde muitas dúvidas. A fábrica fica localizada em Sorocaba, e conta com dois modelos muito utilizados nos trisgoianos, os cursos são de 550 e 850 watts RMS. Na última atualização, o 550 vem com carcaça em alumínio de cor azul, e nova calota e centragem de cor preta. Tem FS de 31 hertz. O de 850, além do conjunto motor maior, possui carcaça em preto, e um diferencial de borda costurada, evitando o desprendimento da calota. Tem FS bem baixo, de 26 hertz, e sensibilidade de 86 decibéis. Podemos destacar também a grande quantidade de informações para o cliente, como as especificações em ambas as opções de bobina, os projetos de caixa, e as indicações de corte. A Ultra Park Group, localizada em Arasatuba, tem um parque fabril enorme, sendo composta pelas marcas Snake, Ultravox e Shocker, sendo sucesso de vendas nos médios de 6 e 6x9 nos trisgoianos. E recentemente, apresentou também os seus modelos de subwoofer, o Shocker 1201, de 480 watts RMS, e os modelos Snake 12.500, de 500 watts, e 12.1K, de 1100 watts RMS. O modelo de 480, tem cone em black piano, com detalhe em azul, sensibilidade de 85 decibéis, e FS de 35 hertz, vem sendo muito utilizado em sistemas trilgoiano. O Snake 12.500, tem cone com design diferenciado, e com área expandida, para maior SPL, tendo 86,2 decibéis de sensibilidade, mas FS, ligeiramente mais alto. 38 hertz, conta com uma combinação de cores, junto com uma guarnição plástica mais chamativa, e vem sendo mais utilizado em sistemas com caixa trio. Outra boa opção, é o modelo Snake 12.1K, com 1100 watts RMS, recém lançado pela fabricante. Conta com guarnição em borracha, e design mais sóbrio, sendo a melhor escolha, para quem confia na marca, e quer mais desempenho. Um diferencial, de todos os três modelos, são as suas três opções, de escolha de bobina, facilitando a aplicação, em qualquer projeto de som. A JP Audio, é uma marca do grupo JP, que ainda conta, com a Jabes Alto-Falantes, que tem sede, no Maranhão. Seu modelo, de 600 watts RMS, possui como grande diferencial, uma carcaça de alumínio, concentragem elevada, e enormes aberturas, para a dispação de calor, onde podemos ver, a própria bobina do alto-falante. Design similar, aos modelos de subwoofer, de alta potência importados. Isso junto com outros fatores, como a cordoalha, que é bem grossa, proporcionam, uma construção, muito robusta. O design, também é Black Piano, no cone. Uma marca, com grande experiência, no mercado profissional, de alto-falantes, e que ultimamente, focou nos modelos, para trio goiano, é a ETM, localizado na região, de Sorocaba. Seus subwoofers, de 600 e 800 watts RMS, mais utilizados, para trio goianos, são de carcaça de chapa, com pintura, bem bonita, em vermelho metálico, e design do cone, que segue a tendência, dos trio goianos. Vale ressaltar, que são uma excelente opção, para quem quer gastar pouco, mas o conjunto motor, por exemplo, acaba não ficando, tão robusto, quanto os modelos, similares no mercado. Veja também, algumas marcas, que devem ficar de olho, nos subwoofers, para trio goiano. A Monster Alto-Falantes, é uma marca bem nova, que também fica, na região de Goiás, e tem um modelo, de 1000 watts RMS, porém, não tem muitas informações, sobre ele. A Seven Drive, é o segmento de alto-falantes, da gigantesca Tarampes, possui um subwoofer, que apesar de, não seguir o design, de modelos para trio goiano, pelo seu grande renome no mercado, também é utilizado, em alguns sistemas. O 1K6 Base, não possui, a calota superior, 100% cobrindo, o cone de celulose, porém, foi projetado, pelo Ruinalin, com isso, tem um alto desempenho, e construção, muito robusta. Por pertencer, a Tarampes, o modelo da Seven Drive, também possui, grande rede, de assistência técnica, e suporte, para dúvidas e projetos. Tem a FS de 31 Hz, e sensibilidade, de 87 decibéis. Outra marca, que não é voltada, para os sistemas goianos, mas também, é uma excelente opção, é a FB Audio. A marca, possui produtos premium, voltados para alto desempenho, principalmente, em graves profundos, como sistemas Hair Trick. Porém, pela sua ótima qualidade, alguns apaixonados, por som, gostam de utilizar, o modelo FB, de 850 watts, RMS. O grande diferencial dele, é a maior borda do mercado, nessa faixa de potência, que consequentemente, possibilita, uma grande excursão, e graves bem profundos. Isso, juntamente, com o cone de fibra, ultra leve e rígido, e bobina especial. Para quem busca, um projeto diferente, e ter o máximo de desempenho, o FB 850, é uma ótima opção. Porém, seu preço no mercado, é bem maior, que os modelos concorrentes. Temos também, outras marcas, que já tiveram modelos, para trio goianos, mas agora, é difícil de se encontrar, no mercado. A Triton, que tem uma ampla linha, de produtos para ação automotivo, com modelos muito famosos, como o Chiver, para o Nordeste, SB, para Minas Gerais, e a linha TR, para Pancadão, e principalmente, o Sul do Brasil, também tinha o modelo Tropper, para o trio goiano. Com 550 watts, RMS, ele tem cone de fibra, carcaça laranja, e motor com imã duplo. O alto-falante, chegou a ser utilizado, na F250, do Hungria Hip Hop, mas acabou saindo de linha. Pode-se encontrar, semi-novo, e a fábrica, ainda produz, os reparos do modelo. Uma marca, que tempos atrás, chegou a ter, grande participação, no mercado, nos sistemas de trio goiano, foi a Quake. Ela, é da região de São Paulo, e tinha uma linha, de produto similar, a linha FB Audio, voltada, para sistemas Hair Trick. Porém, seu cone de fibra, impermeável, com alta resistência, e leveza, alta desempenho do motor, e ótima relação, custo-benefício na época, fizeram com que o modelo Silver, que tem 500 watts RMS, fizesse um grande sucesso, nos trilhos goianos. Foi um dos primeiros, a concorrer fortemente, com os modelos, cara preta, em torno de 2010. Com o tempo, o modelo Gold, de 1000 watts RMS, também foi utilizado, por muitos sistemas. Porém, com a chegada das fábricas, na região centro-oeste, acabou perdendo espaço, e mesmo com atualizações, do modelo Silver, saindo do modelo, com cone parabólico, em prata, os modelos, atualmente, são pouco utilizados, sendo difíceis, de se achar no mercado, e também, de se encontrar, reparos originais, disponíveis. Na sua opinião, qual o melhor subwoofer, para a Trio Goiano? Deixe seu comentário, e experiência, para ajudar as pessoas, que estão em dúvida. Para mais informações, acesse, somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative as notificações. Até mais!